Resumo da novela, Meu Pecado, capítulo de terça, de 21 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Meu Pecado, capítulo de terça-feira, 21 de novembro de 2023. Anoitece nos álamos. Juliano carrega Lucrécia para uma linda noite de núpcias. As velas iluminam o quarto com um coração de maçãs na cama. Juliano desembarca a esposa no cômodo e canta para ela. Ele acende uma vela com as chamas da fogueira, abre um champanhe, fica coladinho com sua amada e serve a bebida para os dois. Ambos brindam com muito carinho e logo se beijam para não mais parar. Juliano continua cantando enquanto despe Lucrécia. Logo, ele tira a camisa, o sapato e se deita com sua mulher. Juliano e Lucrécia finalmente, fazem um longo e intenso amor em meio a um coração de maçãs depois de tanto sofrimento. O tempo passa, e a colheita de maçãs não para. Logo, Lucrécia surge fiscalizando a produção de sucos feitos com os frutos de sua colheita muito feliz. A mocinha vende seu peixe, ou melhor, suas maçãs, com muito entusiasmo para o gerente da empresa. Do lado de fora, Lucrecia comenta sorridente que adorou conhecer a fábrica. Antônia comenta sobre Rosário ficar trancada, o dia todo desde que Lucrecia se casou, e leva uma chamada de Delfina. O telefone toca e Delfina corre para atender, deixando Antônia encarregada de seus afazeres. Manuel ensina Tereza a galopar, e ela tenta domar o cavalo, com sucesso. Tereza desce e reclama do calor. Manuel então a leva, para tomar um suquinho num colher, que se materializou ali do nada, só para fazer um jabá. Delfina atende o telefone e fica muito feliz com a notícia que recebe, mas repreende pela demora em saber disso. Ela sai correndo, mas Ante sobe as escadas para ver Rosário. A vilã surge estática e chorosa encarando nada, e permite que Delfina entre. A empregada lhe comunica, que Lucrecia deu a luz a um menino, e que vai sair para a vela. Rosário chora e encara uma foto de César, sabendo que agora seu filho reencarnou. Juliano entra no quarto da maternidade com muitos gracejos para Lucrecia, que está dormindo. O mocinho tenta surpreendê-la com um beijo, mas ela acorda. Mesmo assim, ele dá uma bitoca. Lucrecia pergunta por seu filho e Juliano, a acalma ao dizer, que é uma criança perfeita e saudável. Eles se beijam. A enfermeira entra para avisar que o neném está com fominha, e o entrega para a mamãe do ano. Lucrecia conhece o filho, e a moça comunica, que ele está perfeitamente saudável. Ela se retira e Juliano mima sua mulher, e seu filhinho. Lucrecia pergunta se ele não quer saber se é o pai do bebê e Juliano se recusa, pois vê que o recém-nascido é idêntico a ele. Lucrecia descobre o neném e os dois mimam o milagrinho. Ela confirma a semelhança de pai e filho, e ele agradece. Lucrecia avisa que quer levar a criança para Rosário conhecer o neto e Juliano confirma. Rodolfo chega eufórico em casa e comunica a Irene que já é avô. Ela felicita o amado, e ele avisa que os dois vão juntos para conhecê-lo. Irene se sente desconfortável com uma provável volta de Justina, mas Rodolfo a despreocupa e consegue convencê-la a ir. Os dois então partem para a maternidade. Na casa da família Souza, Tereza observa o lar vazio. Manuel chega questionando, e ela logo conta, que muitas lembranças de lá são desagradáveis. Manuel vê que a novela está acabando, e aproveita o momento inoportuno, para pedir a mão de Tereza rapidinho, até porque não pode ficar na desvantagem com Juliano sendo pai. Ela, claro, aceita e eles, se dão um beijão. Asunção chega para estragar o clima como sempre, e os fombinhos saem saltitantes. Matias comunica ao bispo por ligação, que vai cumprir suas responsabilidades como vigário. Josué aparece totalmente renovado e comunica ao padre, que ele sempre teve razão em esfregar em sua cara a falta de vocação, portanto ele vai se mandar para a selva, para ajudar o povo por lá. Matias o aconselha, mas logo fica passado ao saber, que Branquinha vai com ele. Não sobra opção ao padre a não ser aceitar. Matias então pergunta qual, é a opinião de Justina sobre isso, e Josué não sabe responder. Enquanto isso, Justina é servida por um garçom na praça e logo a vista ordorica chegando. A mejeira faz caras e bocas tentando sensualizar, e o bode velho não dá a mínima para ela, passando reto. Justina fica com a cara no asfalto e admite sem palavras, que fracassou em sua vida. Juliano desce e Lucrécia do carro com seu neném na fazenda, e se oferece para acompanhá-la enquanto ela toma forças. Lucrécia nega e ele avisa, que vai ao povoado enquanto ela visita Rosário. Ele mima um pouco, os dois e logo, a mocinha parte para ver a mãe. Juliano entra no carro para ir embora. Lucrécia anda pela casa e respira fundo para chamar Rosário. Delpina chega e mima o bebê, avisando em seguida que a patroa está lá em cima. A mocinha sai para ver a mãe. Rosário se benze e logo beija a medalha de César. Ela guarda o objeto enquanto Lucrécia entra no quarto, chamando a mãe. Rosário avista a filha com seu netinho e Lucrécia se aproxima para mostrar a criança. As duas se emocionam muito. A mocinha comunica que seu filho se chama César e deixa Rosário sem reação. A vilã pede para carregar a criança e Lucrécia lhe entrega seu filho, ficando emocionada e nervosa ao mesmo tempo. A loira repete o nome de seu neto, e a mocinha deixa a mãe cuidar de seu filho enquanto ela vai falar com Delfina. Antes de sair, Lucrécia volta e agradece Rosário, a deixando mais desconsolada ainda. Rosário beija a testa de seu netinho muito emocionada por sentir seu filho de volta. Delfina envenena a comida com um quilo de tempero só por causa do merchan, enquanto Modesto fica muito feliz em ver Lucrécia. Ele felicita a patroa pelo nascimento de César, e a mocinha revela que Rosário ficou cuidando da criança, os deixando passados. Delfina contagia sua protegida com alegria pela vilã estar melhorando. No Ministério Público, Juliano é recebido pelo delegado, que lhe entrega dentro de um saco a medalha de Lucrécia. Ele remove o objeto com muito cuidado. E se lembra de quando sua amada lhe perguntou sobre a medalha muito tempo atrás. O mocinho fica muito contente e o delegado avisa, que ele pode levá-la, visto que a sentença de Carmelo já foi proferida. Juliano agradece, assina um documento, e se despede do paspalhão para sempre, claro, não sem antes perguntar quantos anos Carmelo pegou. O policial afirma que muitos, e que ele nunca mais, vai ver o sol nascer redondo. Enquanto isso, lá na baixa da égua onde Carmelo está preso, os detentos fazem suas atividades. Uns malham, outros limpam o chão, e sofrem agressões do carcereiro, outro grita sobre seus pecados, e então surge o vilão desenhando um retrato de Lucrécia na parede, ajoelhado e em estado de calamidade. Ele se levanta muito desestabilizado e passa muito mal. Carmelo olha para o desenho, o alisa e beija a boca da figura. Repetindo para si que tenha uma vida feliz com Lucrécia, e seu filho. O vilão sorri com sua boca pode e demonstra, que não tem mais um pingo de sanidade, variando entre tristeza e ódio. Ele surta, destrói o desenho e começa a se debater gritando o nome de Lucrécia nas grades. Enquanto isso, Lucrécia está linda e plena fofocando com Delfina sobre o batismo de César, e quem vai ser a madrinha dele. A funcionária fica passada ao saber, que o bebê de sua protegida vai ser seu afiliado, e se emociona bastante. Lucrécia mima a babá, e elas se abraçam forte. Delfina quase explode de felicidade, e a mocinha brinca com ela. Logo, Lucrécia entra no quarto de Rosário e estranha a falta da mãe. Ela começa a se desesperar, e Delfina tenta despreocupá-la. César começa a chorar longe, e as duas correm para socorrê-lo. Lucrécia invade o quarto antigo de seu irmão, e vê o filho sozinho na cama, correndo então para abraçá-lo. Ela estranha a medalha de César em volta ao seu bebê, e Delfina começa a gritar por Rosário. As duas constatam que a vilã partiu, e a mocinha abre a janela, para comprovar que a mãe não está mais pelas redondezas. Assim, ela grita desconsolada lá, enquanto as memórias de sua mãe, e de seu irmão refletem nas águas. Ela admira uma rosa. E a joga pensativa. O silêncio chega ao fim com o grito do pequeno César, bem grandinho, que chega com Juliano. Ele corre para abraçar a mãe, e o mocinho se une à família, dando um beijão na esposa. Enfim, Lucrécia, Juliano e o pequeno César, são felizes para todo sempre. E aí E aí E aí E aí E aí